Olá, pessoal, tudo bem? Eu sou o professor Leonardo, de Geografia. Estamos aqui para discutir os assuntos dessa semana do oitavo ano, baseado naquela aula do professor Tiago, lá no sistema SPE. Beleza? Então, vamos lá. Primeiramente, vamos aqui para o slide. Essa, então, é a semana 2, oitavo ano. O que você vai precisar nessa aula de hoje? Lápis e borracha para recorrigirmos aquele exercício que o professor passou e também o livro didático, lá no volume 2, beleza? Volume 2, livro didático de Geografia. Lá na página 53, principalmente, que é o exercício que foi passado. Então, do que se trata o vídeo dessa semana? América e África no contexto das migrações contemporâneas. Vamos falar de migração no contexto da América e da África, beleza? Primeiramente, acho que seria interessante a gente retomar esses três conceitos que o professor Tiago disse lá no vídeo, que é o conceito de imigrante, imigrante e emigrante. Olha só, palavras tão parecidas. Pode dar um pouco aí na confundida, mas estou aqui para te ajudar a relembrar exatamente o que significa cada uma delas. Primeiro, a ideia de migrante. Migrantes são pessoas que vivem em um local diferente que o seu local de origem, em qualquer local que seja este. A mesma pessoa que veio do interior para a cidade grande também é um migrante, beleza? Ele saiu do seu local e está agora em determinado local. Também tem o conceito de imigrante. Imigrante é um pouco diferente. Pessoas que vivem em um país diferente que o seu país de origem. Então, é uma migração internacional. Caso agora eu saia da cidade que estou e vá lá para Massachusetts, vou viver toda a minha vida por lá, eu serei um imigrante, beleza? Eu estarei migrando internacionalmente. Isso é um pouco parecido com o conceito de imigrante, mas não nos devemos confundir. Imigrantes são pessoas que estão saindo do seu local de origem e se deslocam a outro. Então, imigrante é aquele que está em um local diferente que o seu país de origem. Já o imigrante é a pessoa que está saindo do seu local de origem. Então, caso agora eu esteja saindo para Massachusetts, eu serei um imigrante. Afinal de contas, eu estarei me deslocando, saindo do meu local de origem, beleza? Caso tenha alguma dúvida, volte aí no vídeo. Então, vamos lá para o próximo. Agora é a hora da correção, da hora de estudo, os exercícios 1 e 2, lá da página 53, beleza? Então, abra o seu livro, pegue o lápis, caneta e borracha, já estou esperando aqui para você pegar, pausou o vídeo, pegou? Pegou? Beleza? Então, vamos lá. Primeiro é a emitir o exercício 1. Os dois exercícios, pessoal, ele pede para você responder com as suas palavras. Então, nesse momento, eu peço que você compare a minha resposta com a sua, e caso necessário, complemente a sua resposta. Mas não copie exatamente o que eu estou falando. Afinal de contas, o exercício pede que você responda com as suas palavras, beleza? Esse exercício, então, ele pede que com as suas palavras, defina resumidamente as seguintes categorias de imigrantes. Refugiados, deslocados internos, requerentes de asilo e asilados políticos. Primeiramente, a ideia de refugiados. São aqueles que fogem de seu país, geralmente em grupos, alegando receio de perseguição por conta de crises humanitárias em seus locais de origem. Então, eles estão fugindo de seus países, normalmente isso acontece em grupos, por alguma perseguição. Essa perseguição, essa crise humanitária, pode ser desde a violência, pode ser uma situação de guerra, como é o caso da Síria, pode ser uma situação de preconceito, de terrorismo também, ou mesmo até uma crise climática. Tire as pessoas de seus locais e elas decidem fugir de seus países. Isso da questão climática acontece com algumas ilhas, beleza? Então, pense, refugiados são aqueles que fogem de seus países e não podem retornar por alguma crise que está acontecendo em seu local de origem, beleza? Isso é um pouco parecido com a ideia de deslocado interno. Os deslocados internos fogem pelas mesmas razões e condições que os refugiados, porém, eles permanecem nos seus próprios países. No caso dos refugiados, eles fogem de seus países e buscam proteção em outro local. Os deslocados internos, eles saem de algum conflito interno do país e mudam dentro do seu próprio país. Então, ele pode mudar da região sul para a região norte, por exemplo, mas ele ainda se mantém dentro do próprio país. O refugiado, ele sai de um país para outro. Então, aí tem uma crise que ele busca o asilo político de outro país, ele busca a proteção de outra constituição. É um pouco diferente do deslocado interno que permanece em seu próprio país, permanece seguindo as próprias leis. Já o refugiado, ele busca a proteção de outro país, beleza? E como que é essa busca por proteção? Estes são os requerentes de asilo. São os que fizeram uma solicitação para receber o status de refugiado. Eles fazem isso através da ONU, a Organização das Nações Unidas, que também tem algumas diretrizes de proteção de pessoas estrangeiras. proteção de pessoas que saem de seus países em busca de condições melhores, não podem voltar para os seus países, e então elas pedem asilo. Asilo? Não estou falando do idoso, não, lá que está se cuidando, não. Estou falando da pessoa que está indo para outro país buscar proteção, beleza? Essa é a ideia de asilo. Só que nesse momento, eles ainda aguardam resposta. Então, o estrangeiro saiu do seu país, ele chegou em outro país, ele pede para o intermédio da ONU o asilo, a proteção naquele local, mas ele ainda está aguardando resposta, então está um pouco no limbo. Esse é o requerente de asilo. Beleza? Uma situação também bem delicada. E quando ele consegue o asilo? Esse é o asilado político. Ele consegue o asilo diretamente ao líder político máximo de outro país. Ele alega perseguição, geralmente por parte do seu governo. Então, o pessoal, ela fugiu do seu país, ela foi a outro país sem pedir para a ONU, ela foi diretamente do líder político da nação, e lá com esse líder político, ela conseguiu essa proteção. Um caso, que a gente pode citar um caso recente, foi do Edward Snowden. Era um cara que trabalhava na CIA, companhia de inteligência americana, e ele teve algum problema ali com o próprio governo americano. Nisso, ele fugiu do seu próprio país e buscou asilo em vários outros países. Inclusive, ele pediu asilo aqui no Brasil. Não chegou a ser concedido. Ficou muito tempo na Rússia também. Então, esse é o asilado político, a pessoa que foge do seu país, que geralmente alega perseguição, inclusive do seu próprio governo. E assim ele muda, ele sai desse país e busca proteção em outro. Todas as questões que estou falando aqui agora, elas tratam de crises constitucionais. Porque imagina, como a pessoa pode sair do seu país, ela vai ser identificada como cidadão de outro país, ela vai buscar proteção por uma outra constituição, por outras leis. Então, é nisso que entra o intermédio da ONU, a Organização das Nações Unidas. Essa organização que tem diretrizes, que podem auxiliar diferentes países, com diferentes constituições, em aceitar ou não aceitar uma pessoa que vem de outra realidade, de outra crise política. Beleza? Então, esse é o exercício 1. Vou deixar aqui mais um tempo na tela, caso você precise pausar. Então, pause aí, confira com a sua resposta. Não escreva exatamente o que eu escrevi aqui. Escreva com as suas palavras. A ideia é que você entenda esses conceitos com as suas próprias palavras. Beleza? Então, vamos lá para o exercício 2. Mais uma vez, com as suas palavras, explica as principais diferenças entre os fluxos de imigrantes haitianos e venezuelanos para o Brasil recentemente. No que diz respeito à rota utilizada e as razões da migração. Aqui ele diz para você pesquisar na internet, afinal de contas, não são bem complexas, bem vastas. Mas você pode resumir isso com poucas palavras. Mas o que eu peço de você aqui agora? Que você fale da rota utilizada e das ações da migração. Então, são motivos diferentes para os imigrantes haitianos e venezuelanos. Eles também usaram rotas diferentes. Beleza? Primeiramente, aqui então, vamos falar dos haitianos. Os imigrantes haitianos vieram ao país em busca de melhores condições econômicas. O Haiti, pessoal, é um país que é pobre. Ele é o país mais pobre fora da África. Então, por conta disso, passa por vários problemas. Em 2010, passou por um terremoto. Acabou desenvolvendo uma boa parte da população. É a parte que permaneceu viva. Também teve muitos problemas para seguir a sua vida, para seguir trabalhando. Então, é um país que sofre de diversas mazelas. E o Brasil estava fazendo uma missão de paz nesse país. Por conta disso, acabou tendo uma proximidade entre as pessoas do Haiti, as pessoas brasileiras. Eles sentiram esse acolhimento. E esse acolhimento fez com que muitos viessem aqui para o nosso país. E como que foi a rota utilizada? Eles percorreram, claro, uma distância muito maior. Eles se instalaram em grandes centros urbanos. Principalmente aqui na região sul. Mas também, eu estou aqui falando da região sul, mas também na região sudeste. Também em outras áreas do Brasil. Mas principalmente na região sul. Eles passaram uma distância muito maior, pessoal. Vou mostrar aqui para vocês agora. Olha só. Aqui no Caribe, essa região no Caribe, nós temos o Haiti. Aqui é a capital Porto Príncipe. Eles tiveram de atravessar esse mar do Caribe. Chegaram aqui na América do Sul. A principal rota que eles fazem é vindo pelo Acre. Sim, o Acre existe. Eles vêm do Acre. E depois disso, buscam alguma outra forma de ou de carro, ou de avião, ou de ônibus. De atravessar todo o país e chegar aqui na região sul e na região sudeste. Então, é uma grande rota. Imagina atravessar o planeta. Atravessar um continente inteiro para chegar aqui no Brasil. Beleza? Então, é um pouco diferente da Venezuela. Olha só onde está a Venezuela aqui. Ela faz fronteira com o Brasil. É nesse ponto que eu quero conversar com vocês agora. Os migrantes venezuelanos, eles vieram ao país em busca de emprego também. Em busca de melhores condições econômicas. mas, principalmente, da estabilidade política. Porque a Venezuela passa por um momento difícil politicamente. Também, claro, economicamente. As pessoas, elas têm a moeda desvalorizada. Elas acabam perdendo os empregos. O preço da comida no mercado acaba mudando de um dia para o outro. E elas não têm uma confiança no governo. Essa desconfiança faz com que elas vão para os países vizinhos. Principalmente a Colômbia. A Colômbia foi o país que, de longe, mais recebeu migrantes venezuelanos. Mas o Brasil também recebeu. Isso também afeta bastante aqui a gente. Mas onde eles ficaram? Principalmente no estado de Roraima. Na capital Boa Vista, principalmente. Também foram para outras regiões do Brasil. Mas, principalmente, em Roraima. E por que eles estavam ali tão próximos? Na esperança de voltar ao próprio país. Então, caso, em algum momento, o governo melhorasse, caso as condições de vida melhorassem, eles poderiam voltar ao país. Poderiam voltar aqui, de Roraima, para a Venezuela. Olha só como é pertinho. Então, acabaria ficando muito mais fácil eles trabalharem, viverem aqui, no estado de Roraima, na capital Boa Vista. Para, então, depois, voltar à sua localidade aqui na Venezuela. Beleza? Então, a gente tem casos diferentes. O caso do Haiti, eles vêm de uma distância muito maior, atravessam o Mar do Caribe, chegam aqui no Acre, atravessam todo o país, chegam aqui na região sul, chegam aqui na região sudeste. Já o caso da Venezuela, eles tendem a ficar localizados no estado de Roraima. Isso significa que, para lidar com a migração venezuelana, você precisa, basicamente, trabalhar com essa fronteira aqui, com essa fronteira com Roraima, e também levar ações, caso seja para ajuda humanitária, aqui para o estado de Roraima. Já o caso dos haitianos, você acaba precisando ter uma política pública um pouco mais nacional, em outra escala de análise. A gente não está falando da escala de análise estadual, a gente está falando de uma escala nacional, ou ainda regional. Se a gente fala da região sul, fala da região sudeste. Então, é um tipo diferente de migração, pessoal. E, para isso, que a gente precisa analisar a geografia, analisar essas formas de migração, que elas não são iguais, cada migração tem um tipo específico, para também pensar em políticas públicas, pensar em formas de ajudar essas pessoas, ou, então, de proteger o próprio país. Tudo isso acaba criando uma diferença entre os tipos de migrações. A migração dos haitianos é bem diferente do que a dos venezuelanos. E a ideia, em geral, dos venezuelanos é se manter próximo do próprio país. Enquanto os haitianos, eles vêm para o Brasil bem distante, conseguem dinheiro e mandam de volta para suas famílias. Normalmente, é apenas uma pessoa da família de haitianos que vem para o Brasil. Ela consegue o dinheiro, ela trabalha e manda esse dinheiro de volta para o seu país, para a sua família. Já os venezuelanos, em geral, vêm com a família toda para cá. Alguns ainda permanecem com a família na Venezuela, mas muitos vêm com a família toda. Então, em busca de emprego, em busca de melhores condições de vida, e fugindo daquela instabilidade política. Porque, apesar que a gente acha que o Brasil é um país instável, a gente ainda tem uma instabilidade política considerável se comparada à Venezuela. Beleza? Então, esses são os assuntos. Vou deixar aqui mais um tempo a imagem para caso você queira copiar alguma coisa, caso queira complementar a sua resposta. Não vai copiar. Você vai complementar a sua resposta. Beleza? E, pessoal, era basicamente isso que eu tinha para conversar com vocês aqui agora. Tenham uma boa quarentena, se cuidem, estudem bastante, e caso tenham dúvidas, podem contar aí com a gente. Beleza? Então, tchau, pessoal. Até mais.